Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar a opção para você aumentar ou diminuir o zoom na câmera do smartphone Redmi Note 13 aqui com o botão para aumentar e diminuir o volume. Você vem aqui na opção de câmera, depois seleciona esta opção e seleciona a opção de configurações, configurações da câmera, aí você procura pela opção funções dos botões de volume. Se ele tiver selecionado outra opção, você seleciona a opção zoom e agora você consegue aumentar com o botão mais o zoom ou diminuir o zoom com o botão menos. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like, veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.